Tá muito mudada, viu? Pro teu governo, meu amor, até a planta muda. Ah, é? É, a planta muda mesmo. Só que você está achando, queridinha, que você deixou de ser espada de São Jorge pra querer ser samambaio? Ah, chorona! Aqui, ó, chorona! Querida! Eu vou te falar. Meu amor, só comigo ninguém pode, tá? E se vocês não diminuírem o tonzinho de vocês aqui, eu vou ter que contar tudo pro meu namorado. Do Pará. E aí? Opa! Opa! Tá acontecendo alguma coisa aqui, ô, meu docinho? Amor, foi horrível, amor. Elas estão espantando a clientela do meu salão. Estão me incomodando. Ó, aqui ó, papo reto com a Geral. Se isso aqui se repetir aqui, vocês vão se entender comigo. Acabou! Acabou esse circo aqui, tá? Não, Parajinho, fala direito comigo. É o Parazinho e a Parazita, né? Ridícula, ridícula! É uma dupla sertaneja! Cala a boca! Cala a boca, peguei essa, porra! Fala, Pará! Fala, Pará! Fala, Pará! Que partaria é essa com essa asinha aqui, hein? Essasinha não, tá? Porque eu tenho nome, pronome e codinome. Querida, codinome e beija-frô, minha chubaca ali de ficador. Pronto! Ô, chubaca! Chupa! Fica com ela! Chupa! Fala na lá! Chupa! Chupa! Fala! Chupa! Gente, olha, eu vou ter que me ausentar, que eu vou ter que resolver umas coisas aí, tá? O senhor, 01, não vai a lugar nenhum, que o senhor é um moleque! Olha aí! O senhor é um moleque! Calma! Pente pra sair! Nossa! Ai, pepecota! Adorei! Pô! Que impressão! Tá vendo, Moreira? Oi? Tinha que ser homem dentro de casa, seu puto! Pelo amor de Deus, amor, eu tô aqui quietinho, apaixonado por você. O que tu quer, amor? Que tu não fique quieto, que você se mova, porra! Ai, meu Deus! Né, Chubaca, saca-olha, tá vente! Ai, Chubaca, ca-olha é interessante. Queriam ver, nunca vi. Queridas, podemos focar no meu problema, que a gente tá com um elenco aqui esperando resolver a situação? Hein? Vou ter que escolher agora? Sim, querida, eu quero que você me diga agora. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu, quantas vezes tentei sair pra dizer... Não! Mas na hora H... Ai, não, senhor! Marrai agora ou não? Quer saber? Vai parar! Olha aí, ó. Quero saber. Vamos lá, vai! Hum, vai escolher agora. Eu tô de saco cheio de tanta marcação. Eu não sou jogador de futebol, não. É, mas marca meu filho durinho por trás. Marca. Foi mal, Michael. Tudo bem. Mas uma atitude fala mais que mil palavras. Chefe, fez poesia, o poeteiro! Uh! Uh! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! O Marcelo Marco Aurélio levou! Agaim! Vai, alunce! Vamos! Vai, meu amor! Desfaz! 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 Vai, 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 vai! Vem, vem, vem! Vai de uma água. Vem, vem. Calma. Paga não! Na cá, na cá virou! Ah! Vai! Gente do céu! Respira, irmã. Respira, respira. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, gente. É, Maicon, mas pode acreditar, tá? A gente quer que o Pará te trocou pela cutícula do Marco Aurélio. Ai, meu Deus! Sensibilidade zero, né? É, mas autenticidade 10. Média 5 para 6. Que isso, Brethia? Ana Boa, quer que eu arranque as pernas dela com o dente? Ai, eu quero. Eu arranco. Ai, eu quero. Vai dar bunda. Mas, Raia, também ela tem um pouquinho de culpa, né? Mas quem é safado mesmo é o Pará. Também era. O Pará é um cretino, cachorro, safado, sem vergonha, vagabundo, gostoso. Ai, que negócio. Amiga. Mas, sinceramente, eu achei que tu tava mais preparado pra essas coisas duras da vida. Ai, Brethia, eu tava, querida, mas a pancada foi forte, né? Nossa, foi fundo no meu útero. Quem é isso? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, é verdade. Dá mais cuidado pra não bater a galhada no teto. Galhada! Caralhada! 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 Tô aqui no quarto humanizado. Dá licença aí. Dá licença. Cara de pau, né? Gente, tá fazendo o quê aqui, canalha? Tá fazendo o quê aqui, canalha? Olha, eu pensei bem e acho que fui muito sacana contigo. A gente precisa conversar, mãe. Eu... Olha aqui. Vem pedir perdão. Foi? Pedi perdão. Eu não aceito perdão, eu aceito Pix, tá? O meu Pix é o meu CPF. É 0800777. Não, mas esse é o Criança Esperança. Eu confundi. Não sei de cabeça o meu CPF. Pronto. Tá bom? Manda um inbox depois pra ele. Eu vou te mandar um inbox. Olha aqui, querida. Eu vou te falar a verdade. O Marco Aurélio descobri tudo da putinha. Tudo o quê? Ele era um sugar baby de todos esses velhos da comunidade. Queria pegar ela. Ele estava fazendo turismo sexual. Vaga. Como assim? Quer que eu te explique como funciona? Ele estava trezando, porra, com todos os velhos, pra ganhar dinheiro. Ele estava distribuindo o currículo na fila do INSS. Vai gostar de saco murcho assim lá em casa. Olha aí na área, olha aí na área. Cheio de felicidade. Chamamos pelo nome, né? Certo? Imagina aqui. Tá tudo em cima. Ah, tá. Em cima da validade. Pronto pra pensar. Ah, para. Ah, para, Moreira. Tô sentindo um chicletinho, Moreira. E aí? Pará. Hein? Como é que fica a marca Aurélia nessa história toda? Gente... Ih, esquece a Marquinha. Eu não quero saber daquela piranha rodando a comunidade. Fica sossegado, doce. Eu já dei ordem aqui. Ela não caminha mais aqui na comunidade. Não vai aparecendo. Ah, para. Aí tu me quebra. Marcar Aurélia é a minha melhor cliente. Como é que fica o mês de unha? Olha na cara que eu vou enfiar. Acabando meus clientes. Ô, isso é sacanagem. Pode deixar, Brit. Eu vou ligar para você para a gente marcar a unha depois, tá? Claro, eu vou dar. Michael. Hum? Você me perdoa. Hum? Olha, parar à vontade. Bem à vontade a dizer não. Eu só vou te perdoar, parar, porque eu sei que eu faria muito pior. Como assim faria muito pior? Não, tá melhor entrar em detalhes, senão você vai pirar, tá? Gente, a gente vai comparar com isso. Senta aí que eu vou parar. Ô, princesinha. Cadê, princesa? Eu tô sentiada, mano. Tá sentiada. Eu tô sentindo que você tá carente. O que que aconteceu, brother? Tá esquisito isso. Então, gente, é o seguinte. É o Pará que não está me dando mais a mesma atenção como outrora, né? Aham. Então, eu estou muito carente. Tu tá carente por causa disso, Iroda? Claro, né, mãe? Então, atende todas as ligações de São Paulo e desabafa com eles. Porra, palhaçada. Vai bater uma laje, irmão? Vai fazer alguma coisa que preste, bro? O que é isso? 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 O que é isso que vai bater... Tu vai estar batendo um bife, né? Olha que tu... Porra! Que cavalo! Grosserito! Porra! Chega de grosseirar com o teu irmão, porra! O que é isso? O que é isso? Eu e que cavalo, porra! Tem que ver mesmo o tamanho da minha crina, que eu faço trança na crina! Respeita a tua mãe, Marraia! Pô, joão de cavalo! Eu estou contando até três. Conta, mãe. Olha aqui, ó. Todo mundo vai falar comigo. Tu tá rindo, Marraia! Eu tô rindo, porra! Tu não tá falando... Com as tuas amigas do porra! Tem homem no meio, hein? E se tem homem no meio, é coisa gostosa. Para! Vamos ver o que é isso. Vai lá, vem comparar o que é isso. Eu não! Ah, senhora! Resolva isso pra mim, pelo amor de Deus! Só eu que resolvo as coisas nessa casa, né, Michael? Mano, eu tô uma pilha! Pelo amor de Deus! Fica assim, punha! Fica assim, punha! Fica assim, punha! Fica assim, punha! Fala aqui! Eu não percebi que eu fosse passar isso pra mim! Ô, Graça! Oi! Eu vim pegar a Aliança contigo aí e daqui a pouco o Michael tá saindo do expediente dele e eu quero fazer o pedido de surpresa! Aliança? É! Ih, será que eu joguei junto com o dinheiro? Aliança... Ué, tu perdeu o anel? Não, eu perdi meu anel em dezembro de 87. Não! Tô falando das minhas Alianças! Ah, tu não explica, Pará! Eu não te entendi. É, vamos lá em casa. Devo ter guardado lá em casa. Tá. É, não... Vem comigo no caminho, eu te explico. Vem, Pará. Pará, eu gostaria que você ficasse à vontade na casa, a casa é sua, afinal de contas é meu genro, tem total liberdade pela casa. Não, 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 tô bem assim, eu tô acostumado, eu fico muito tempo em pé. É isso que o Michael diz. Olha, eu só quero as minhas Alianças antes que o Michael apareça. Calma, pressa é inimiga da perfeição, tá aí a Brite que não me deixa mentir. Cadê que eu? Porque eu te fiz numa rapidinha. Calma, calma, Pará, calma que é ansiedade. Você não quer uma água, um café, um chá de camomila... Tá, pode ser uma água. Uma água mesmo? Ok, que bom. Que isso? Que generosidade é essa? Tu não oferece água nem pros teus filhos, brother. Quando vê gente de fora, a água é da bica e olha lá. Essa água que eu tô bebendo é da torneira da cozinha? Claro que não. Ah, bom. É da torneira do banheiro. Ó, chega! Me dá minhas Alianças. Agora, Graça, vai. O que é que tu acha? Nossa, eu senti um mal estar repentino. Graça, isso acontece comigo direto. Às vezes eu sinto uma dor tão forte que eu penso assim... Ih, tô infartando. É gás. Sério mesmo, eu tô cheio de gás dentro de mim. Ah, falou buzão. Chega de papo furado aí. Vai, eu quero as minhas Alianças, aquilo custou caro. Eu não achei aqui as Alianças no lixo, não. Mas alguém vai achar, viu? O quê? O quê? Não, alguém vai achar essas Alianças. Meu Deus do céu, no lixo. Ô, pará, vou te falar um negocinho rapidinho. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Passaralho, passaralho. Vocês estão me atrapalhando. Eu quero botar a Aliança no Maico. Ai, tem um negócio aqui... Eu achei. Tá pinicando, mãe. Tá pinicando o anel. Sabe o que tem que fazer? Vai depirar lá no Maico. Depira. Cara, agora eu depiro a figurezinha. Não pinico mais. Ah, na boa. Começava sabertinho. Não, não é esse negócio que eu tô falando, não. Eu acho que eu achei as Alianças. Achou? As Alianças foram parar na minha Chewbacca. O que que eu fiz lá? Como assim, mãe? Meu Deus, eu tô sentindo tudinho. Tá vindo tudinho. Mãe? Cara... Ajuda aqui, Pará. Vem cá. Calma aí, Pará. Calma aí, Pará. Calma aí, Pará. Ai, Pará. Calma aí, Pará. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Calma aí. Calma aí. Calma aí.